O pessoal, bom dia. Hoje é 18 de fevereiro, fui levar meus filhos para a escola. Chego lá, tenho uma menina, não mais de 16 anos, aluna, distribuindo esse jornalzinho aqui para os estudantes na porta da escola. Fui lá, ela fez cara de bravinha, não quis me dar, falou que era só para estudante. Mendei meus filhos ir lá buscar, está aqui o jornal. É de fevereiro agora de 22. Olha o tema do jornal, do Fora Bolsonaro. Tudo que fala aqui destina um ódio, que Deus me livre. É como se não existisse nada antes do Bolsonaro. E o Bolsonaro veio para destruir tudo. Mesmo quando é para falar da prefeitura, do governo aqui do estado de São Paulo, eles não falam nada, aliviam e ainda põe a culpa de tudo que está acontecendo em São Paulo no Bolsonaro. E eles estão atrás das crianças, para as crianças poderem fazer o título de eleitor para votar contra o Bolsonaro. Dá uma olhada nisso, um ser asqueroso, a luta entre a democracia e a ditadura. Chega aos seus instantes finais. Só com o Bolsonaro fora da presidência, será possível construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos. Aqui, estão pedindo dinheiro. Quero ajudar a fortalecer a luta pelo Fora Bolsonaro. Bolsonaro tenta dividir o país. Precisamos uni-lo. Se quisermos derrotá-lo, se quisermos derrotá-lo, vamos precisar juntar... Nossa... Deus me livre. Ah, e vai ter uma coisa aqui que é um absurdo. Quando eles falam que receberam o secretário, foi tudo bonitinho. Sabe? Não fala nada. O Dória é lindo para eles. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Ele fala o que é a UMIS. E fala aqui que eles se gabam de ter participado do impeachment do Collor. E são contra as privatizações. Aqui, ó. O oportunidade de resgatar o Brasil, ó. Está vendo o voto que eu falei que eles estão atrás dos títulos de eleitor das crianças? Olha o que ele fala. Esse é o maior inimigo do povo. Uma lavagem cerebral inacreditável. Olha isso. Ele falou aqui, ó. De todos os assuntos que possam aparecer sobre desgraças, eles associam ao Bolsonaro. Aí, ó. Todo canto da cidade tem um grêmio. Porra, isso aqui é igual sindicato. Sindicato. Olha aqui o que ele me fala aqui, ó. Com os discursos odiosos e racistas que promovem demasiado atraso na consciência social. Olha aí. Juntos para combater o racismo e pelo fora Bolsonaro. Aqui, ó. Até não fiz uma marcação nada do governo Dória, do Estado. Eles não falam nada.